Fala galera, Luiz Gustavo por aqui E o vídeo de hoje aqui, ó Vou mostrar pra vocês esse leiloeiro Tá? Esse leiloeiro aqui, ó Ótimas oportunidades Pra você que tá querendo Participar de leilão Aqui no canal eu vou mostrar vários leilão Pra você, tá? Então se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Siga pra você Ter... Eu vou mostrar aqui Cada lote, vou mostrar tudo detalhado Cada carro, então esse aqui é um vídeo inicial Tá? Então compartilha esse vídeo Se inscreva aqui no canal E se você quiser ver tudo detalhado de carro Eu vou encurtar O caminho pra vocês, tá? Então eu vou mostrar Quando tiver o leilão eu vou mostrar O lote Fazer tudo, mostrar o que Cada carro tem Então se você quer, qual carro você quer Tá procurando uma Kombi Tá procurando um Palio, tá procurando um Uno Eu vou mostrar pra vocês Aqui, tá? Então tá procurando um ônibus Aqui, nesse leilão tem Tem ônibus Tem van lá, ó Então eu vou mostrar tudinho detalhado pra vocês, tá? Então se inscreva aqui no canal Ativa o sininho E bora lá mostrar aí Aí galera, tem Gol S10 Blazer Vamos mostrar aqui, ó Vamos mostrar aqui mais Vamos pegar aqui, vamos mostrar as vans aqui Olha lá, tem mais Palio Palio e quente Tem mais palio e quente aqui, ó Tem aqui, ó Tem van Vai deixar um comentário Qual os carros que você escreveu Esse aqui eu acho que era Uma ambulância E eu vou mostrar pra vocês Todo detalhado Essa aqui tem que ter um todo Vou mostrar aqui, ó Lá tem uno Paraty Aí, ó Aí os próximos leilões Vocês vão mostrando pra vocês Fiorino É, vocês que gostam Aí galera, ó Fiorino Gosta de Fiorino E aqui, ó Olha lá Com motor dentro Aí Fiorino Astra Uma quanta Fiorino Aqui, ó Aí galera Mostrando pra vocês aí Os carros aí que vão pro próximo leilão Palio Aí, palinho Um carro pra caramba aqui Astra Olha aí Olha aí, ó Olha só essa Kombi Tudo de leilão, galera Oportunidade pra comprar, pra rodar Ou pra fazer dinheiro Palinho Olha o motor Um motor lá O motor lá Tá saviro aí, ó Aí, ó Saviro, ó Motor completo Por dentro dela aqui Aí, ó Saverona Tem um Logan Palha Estradinha Um carro pra pegar Pra trabalhar, ó Tem Gol Blazer Aqui Mais palha Olha só o caminhão que tá aqui, ó O Costeleito É Tem bastante coisa aqui, hein Blazer tem bastante Gol lá Mais carro Mais carro Blazer Né As viaturas de polícia Ó Vamos ver aqui, ó Essas viaturas aí Esse carro é top, hein Aí depois se inscreva aqui no canal Eu vou mostrar aqui mais detalhado, galera Olha aí Olha aí Olha aí, galera Ronda Fit Olha aí Vários carros Vão Aqui, ó Fiat Tour Vamos ver as motocas aqui, ó Aqui tem umas motas Aconteceu um leilão esses dias mesmo Então muita moto já foi embora Mas tem bastante moto aqui ainda, ó Tem moto pra Tem várias motas De leilão aí Bastante moto, galera É O Honda Fit Esse carro aí, ó Uma L200 Uma Ranger Tem mais, ó Spin Tem bastante spin O Gol lá, ó Tem carro Bastante carro Aqui tem um Corsinha Mais Gol aqui Tem aqui um Olha, Santana 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 tá inteiro, hein Aqui, ó Um Renaultzinho Logan Olha aí Como tá esse Logan Olha aí, galera Estofado do bicho Estofado do bicho tá novo, ó Banco tá tudo novo do carro Sem batida Tem bastante carro Então, galera Se vocês querem ver oportunidade de leilões Vão andar em vários leilões Mostrando pra vocês carro por carro Então, o meu objetivo aqui É encurtar seu caminho Então, vou pegar um lote Vou pegar um lote de carro Que nem, por exemplo, o Gol Mostrar vários lotes de Gol Vários lotes de Palio Vários lotes de Santana E coloca na descrição aqui Qual carro que você quer Tem aqui, ó Um Fiat Ideia Esse Fiat Ideia aqui mesmo Pega aqui, né A gente mostra ele inteirinho Mostra o que tem O que não tem pra fazer Então, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Pra você receber notificações do vídeo Tem mais Corsinha aqui, ó Tem mais Cors Então, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra você participar E eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, ó Todos esses carros de leilão Todos os tipos de leilão E vou aí Mostrando tudo pra vocês Lote por lote O que tem e o que não tem pra fazer, tá Eu vou encurtar seu caminho Mas eu preciso que você me ajude Se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho aí Pra você receber notificações Quando sair novos vídeos Valeu, galera!